O que é esse aqui? Fala galera, amém do mundo. Hoje estamos treinando, amém do mundo. E hoje vamos jogar nesses três jogos. Fica e gênima. E combate. Vamos começar pelo combate, né? Combate luxo não. Combate só. E hoje... Eu não estou me trazendo a minha prima, né? Que eu vou, por exemplo, estar na cara dele. É... Aí estou... Vamos terminar esse vídeo. Pai... Estou me trazendo a minha prima, né? Espero... Mas eu esperei até o próximo vídeo. Não sai, não é muito alunos. É galera, que não sei o meu rango. Que bom galera, vamos abrir nossas caixas aqui. Quando chega... Aqui, as quatro caixas... Aqui, o que abre? Eu tenho que abrir outras caixas. E só, un�. Eu tenho que abrir. Eu tenho que... Tchau, tchau Tchau Olha o meu personagem O Rogadiel primor Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.